Leste, oeste, norte, sul, infelizmente, o nosso país, a nossa pátria amada, o nosso Brasil, está sendo invadido pelos alienígenas! Que que é isso, meu Deus do céu? Olha as antenas do bicho! Pó, Pó, você está preparado? Infelizmente, meu filho, você vai ter de ir para a linha de frente do combate, só você para salvar o povo brasileiro e as crianças desse alienígena! Mas, a dor da partida é muita, mas é preciso, é preciso, meu filho, é preciso, é preciso! Vai, Pó, Pó, vai, Pó, vai lá, vai salvar o povo brasileiro! Tchau, Pó, Pó! Cadê o C, Pó, Pó? Ah, ele aí! Mas eu vou falar mais baixo, que é para não ter perigo desse tal de alienígena escutar a gente, Pó, Pó! Nossa, mas eu já vi que o seu treinamento lá no Exército Brasileiro foi top das galáxias! Olha, vamos ver, vamos ver esse obstáculo! Nossa, assim, ó! É o Tarzan? É o Super Popó! Cuidado, Pó, e aí, para um lado, vai para o chão, né? Vai saber se esse alienígena não aparece até vir do lado das alturas! É isso aí, Pó, Pó! Vamos ficar aqui só na tocar esperando esse alienígena! Ó, mas não aponta esse tempo para o meu lado não, Pó, Pó! Ó, Pó, Pó, perigoso! Isso! Ufa! Sete dias e sete noites caçando esse alienígena e até agora nada! O que você acha que nós tiramos com o chilinho, Pó, Pó? Isso! Que isso! Estamos sendo atacados! É o alienígena perigoso, Pó, Pó! Mas e agora? E agora, Pó, Pó? Cuidado, corre, corre! Nossa, Pó, Pó, você foi pego pelo alienígena e agora quem poderá te salvar, Pó, Pó? Que tirambaço foi esse? De onde veio? Não sei! Não sei de onde veio, eu só sei que acabou com a... Pó, 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 Pó! E é do Tancão de Guerra do Exército Brasileiro! Fazendo o salvamento do soldado Pó, Pó! Mas quem poderá ter salvado o Pó, Pó? Ah! Mas é claro! A soldado Mimi e a soldado Jajá! E aí, minha gente! Agora que o soldado Popó está salvo pela soldada Mimi e pela Jajá, eu acho... E agora a gente pode brincar com o nosso tanque de guerra, não pode? Segura firme, então! Segura! Popó, você dá conta? Então vai lá! Vamos ver se vocês sabem mesmo! Vamos ver! Vamos ver! Segura! Segura! Vai lá, Popó! Vamos lá! Ó! Eita! E pra onde é que nós vamos? Ó! É aqui! É, então vai! Vamos ver se vocês sabem pilotar isso aí mesmo, Popó! Vai lá, Popó! Eita, minha gente! Mas esse Tancão de Guerra ficou bom de ver! Mas o que eu tô achando mais lindo é esses meninos aí! Cadê o Tchauzinho? Eee! Agora sim, hein! Agora nós vamos ficar brincando! Até... Até que dia? Hã? 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 Eita, mas... Cuidado! É pra frente, hein, motorista? Esse menino... E esse Tancão aqui? Agora ele tem até uma mira potente, ó! Deixa eu ver! Ó! Aqui! Ó! 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 E aí, meninada! Vocês estão que brinquem, hein? Hum? Almoço! É! Ah! Vocês estão fazendo o quê? Almoço! 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 Ah! Ah! Bolo! Bolo, né? Almoço! Ah! E deixa eu falar com vocês! Já tá tarde! Não tá na hora de entrar pra casa, não? Não! Vamos entrar? Não! Pra dormir? Hã? Não! Olha! Sua mãe tá acabando de fazer a janta lá! Daqui a pouco ela vai falar assim! Meninada! A janta tá pronta! Vem pra dentro! E tá começando a esfriar, não tá não? Não! Não? Hã? Pra brincar não tem tempo ruim, hein, meninada! Hã? Não! E deixa eu ver aqui! Nossa! Que tanto de carga que esses carros pegam! Olha! Ai, tá de mojo! É! Já, já! É! A mamãe tá fazendo é janta! Arroz com feijão! Olha! Vixe! Isso é um pedação de filé minhão? Ou será que é uma picanha pra nós comer? Será que se pôr na panela cozinha, Mimi? Não! Não, né? Assim, nós não é bobo mais não! Nós tá crescendo! Ei, Mimi! Ué! Que barulho é aquele ali, meu Deus do céu? É a polícia! Que barulho! Hã? É o quê? É a polícia! É o quê? Polícia! Minha nossa senhora! O que é isso aqui? Deixa eu ver direito! Nossa! E é verdade! É o carro da polícia! Polícia! Nossa senhora! E que carro! Meu Deus do céu! Que tamanho de carro é esse da polícia? Vai, mas vamos cumprimentar aqui o seu polícia! Boa noite, seu policial! Boa noite! Como que é o nome do senhor, sua polícia? Polícia Silva! Ó! É a polícia Silva, Mimi! Você não tá com medo não, Mimi? Hã? Olha lá aí! A cara... Mimi! Olha a cara! Você tá achando estranho que o seu polícia tá falando, Mimi? Ó! Nossa senhora! Pô, pô! A Mimi pôr na mão nele! Ele vai ficar bravo com nós, Mimi! Hã? Ai! Mas seu policial... Uai, mas peraí! Vamos perguntar aqui pra ele, ô Mimi! Seu policial! Sim! Mas o senhor tá andando aqui umas horas dessas da noite? Aconteceu alguma coisa aqui, seu policial, que eu tô com medo! Não! Não? Tô fazendo a ronda! Ah! Ah, Mimi! A ronda! A ronda! Você sabe o que é ronda, Mimi? Ronda é o policial ficar andando pelo bairro pra ver se tem alguma coisa de anormal! Mas aqui tá tudo... Quer dizer, eu acho que tem uma coisa de anormal! É o Césio brincando na rua às horas dessas! É... Sou Silva! Oi! Sim! Mas... Nós pode ficar admirando mais um bocadinho seu carro aqui? Ô, seu policial! Que não é todo dia que vem uma polícia aqui, não, mãe! Pode! Hã? Pode mais rapidinho que eu tenho que continuar a ronda! Ah, tá, seu policial! Não, então eu vou fazer o seguinte! Deixa o seu policial ir embora! Ele tem que trabalhar! E nós vamos ficar brincando! Né, Mimi? Hã? Mas vamos dar tchau pra ele, Mimi? Dá tchau pra ele! Dá tchau pra ele, já, já! Ô, menina! Oi, peraí, peraí! O senhor falou com nós, seu policial? Falei sim! O que que foi, seu policial? Aí eu tô começando a ficar preocupado, eu tô com medo! Na hora que vocês terminar de brincar, leva todos os brinquedos pra dentro e tranca bem essas portas! Nossa senhora! Meninada! Vocês escutaram? A hora que a gente entrar, tem que guardar os brinquedos e trancar a porta, porque senão é perigoso! Olha aqui, ó! Eu tô com medo! Tá vendo, Mimi? Guarda seus bonequinhos aí, ó! Seu policial, muito obrigado pela dica mesmo, viu? E vou deixar o senhor trabalhar! E qualquer coisa, a gente pode ligar pro senhor, seu policial? Pode! Hã? Sim! E qual que é o número da polícia? É o 190! Ah, 190! Não, se acontecer alguma coisa, eu logo logo pego meu iPhone última geração, top das galáxias e disco 190! Olha! Ah, então tá bom, seu policial! Boa noite! Boa noite! Meninada! Dá tchau pro policial! Tchau! Tchau, sua polícia! Tchau! Vai com Deus, seu policial! Bom trabalho pro senhor, viu? Tá certo! Eita! Nossa senhora! Vixe, cuidado, Mimi! Cuidado! Olha! Nossa senhora! Mas que carrão aí! Vixe Maria! Num trem desse aí, eu vou falar, viu? Dá pra prender bem uma meia dúzia de gente pra pôr ali dentro daqui, é camburão! Olha o tamanho do bicho! O trem! Ah! Olha o trem! No carrão da polícia! Meninada! Vocês escutaram? A sua mãe está chamando para nós jantar. Vamos jantar? Então, você está com fome? A barriga do papai está roncando. Eu também estou... Sabe o que tem de jantar hoje? Você sabe o que tem? Arroz com farinha. Vamos lá então? Vamos lá? Mimi, guarda os brinquedos. Nós temos que guardar os brinquedos e trancar a porta, diz o policial. Crianças, vocês que ficam vendo o nosso vídeo, vejam só o que a Mimi, a Jajá e o Popó fez. Eles trancaram a porta. Temos que reconhecer. Mas vejam só. Cada um deles esqueceram o brinquedo. E aí, meninada? Vocês sabem o que acontece quando não segue as regras da polícia? Vejam só. De repente, ia passando um cidadão na rua. Olhando para um lado, olhando para o outro, como não queria nada. E foi chegando perto. E aí, não viu nenhum movimento, não tinha ninguém passando na rua, nenhum carro. Ele olhou para dentro da casa para ver se não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Olha só o que ele fez. Pegou os brinquedos da Jajá e da Mimi e do Popó, que eles não guardaram, que deveriam ter guardado. E ó, ele se foi. Vixe! Comeram bastante, meninada? Hã? Então, tá bom. A Mimi está lá comendo até agora? Eita, Mimi comilona. Papai! O que? O Mário? Mário! Mário! Pera aí. Mário! Papai! O Mário? Mário! Ah, o Super Mário, o brinquedo de vocês. Vocês esqueceram lá fora? Ah, então nós vamos lá buscar ele. Quer ver? Deixa eu abrir o portão aqui, para a gente ir lá pegar o Super Mário. Parece que eu tinha visto que vocês tinham deixado ele aqui no cantinho. Opa! Uai, Mimi, já acabou de comer? Parece que... Uai, não, uai, peraí, 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 peraí. Ele estava aqui. Eu tinha visto ele aqui, que vocês tinham deixado. Parece que tinha o Mário. Hã? Tinha um ônibus também? Hã? Uai! Peraí, cadê ele? Meninada! Nós vamos ter que ligar para a polícia. Não vai ter que ligar para o Sr. Silva. Porque sumiu tudo. Liga para a polícia, Mimi. Liga R$190,00. Liga, liga R$190,00. O que que ele falou? O que que ele falou, Mimi? Ele atendeu? Que beleza. Fala com ele que... Que pegaram nossos brinquedos. Fala com ele. Ele vinha urgente. Pegou. Pegou. Fala assim, vem. Vem, Sr. Silva. Vem. Vem, vem, Sr. Silva. Fala com ele. Vem, vem urgente. Isso. Isso. Ai, ganho. Isso. Agora ele vai vir. Já está vindo. Já está vindo? Então me dá meu iPhone aqui. Última geração, top das galáxias aqui. Ó, aqui, popó. Ó. Eita. Reforça a ligação. Polícia. Hã? Ah, ele está retornando a ligação. Não, não, não. Nossa, você sabe o que ele falou? Eu escutei. Ele já está vindo. Vem, Sr. Polícia. Vem, Sr. Silva. É, Sr. Silva. Infelizmente, não teve jeito, né? O senhor não achou o cidadão. Meus filhos vão ficar sem os brinquedos. Mas faz parte, né, Sr. Chico? Quem mandou eles não seguirem as orientações que o senhor passou de guardar os brinquedos? Mas... Uai, Sr. Chico, peraí, peraí, peraí. Parece que vem descendo um cidadão ali. E parece o mesmo que eu vi na câmara de segurança. Um cidadão com a blusa marrom. Ó, e parece que ele está até procurando mais coisa. Hã? Parece que ele está até procurando mais coisa. É ele. É ele, Sr. Chico. É ele, Sr. Silva. Pega ele, Sr. Silva. Que que é isso? Oh, meu Deus do céu! O carro partiu no meio! É isso mesmo que eu estou vendo? É isso mesmo! Mas ele partiu no meio e se transformou em dois carros. Naquele lá tem o Soldado 01, Popó. E nesse? A Soldado 02 e a 03, Bimim Jajá! Agora, nós pega ou não pega esse cidadão? Uhra! A Estim! Viu, menina? Você está doido, Sr. Desse jeito não tem como brincar de pique-escoito com vocês não, uai! Um vai de lá, o outro vai de cá. Vai de lá que eu vou de cá. Dois em um! Dois em um! Ah! Isso eu nunca tinha visto! Vai lá, Bimim Jajá e Popó! Vamos que vamos pegar esse cidadão! Agora nós pega esse cidadão de blusa marrom! Agora nós pega! Agora nós pega! Agora nós pega! Ae! Três! Os dois carros da polícia! Nós pegamos esse cidadão! E já vou para o ele dentro do camburão! Isso! Coloca aí, Mimim Jajá! Ae, Similson! Ae! 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 Quarta-feira, braba! Se nós tivesse dinheiro, o que nós ia comer todo dia? A pizza! Pizza! Mas cadê essa pizza? Eita! Ae, Similson, meninada! Minha gente, o que acontece? Essa meninada come de vera! E uma pizza também salgadinha o preço! E aí, o que a gente faz? A gente compra essas pizzas aqui do supermercado, vejam só! Pelo menos aqui na nossa cidade é mais ou menos uns 15 reais! Só que o que a gente faz? Essa aqui é de que, Popó? Vamos ver aqui? Pizza! Pizza! É frango com catupiry! Então, deixa eu pôr a embalagem para cá! E deixa eu falar com vocês! Pera! Meninada! Só que... Essa pizza, ela vem meio chuchuzinho! Ela é barata, mas ela vem meio devagar! O que a gente faz com a pizza, meninada? Vamos mostrar para o pessoal? Então, pega lá! Pega lá! O que a gente faz? Nós dá uma incrementada nela! Só! Olha! Vamos colocar um cadinho de presunto com mussarela? Até para ficar mais recheada! O que nós gostamos é da gordurinha, das calorias! Isso, menina! Olha! E eu acho que ela vai ficar boa de vera, viu? Olha o Popó! O Popó é guloso! Olha lá para vocês verem, minha gente! Olha o Popó custoso! Olha lá, Mimi, também! Olha já, já! Minha! Nossa Senhora! Ah, é sim, viu, meninada! Mas agora nós temos que arrumar mais bonitinho, esparramar lá assim! Espalhar, porque senão vai ter recheio só para um e para outros não, né? Hã? Deixa o papai dar uma ajudada aqui! E aqui, minha gente! Quando nós não tem, talvez... É nós que comemos, nós põe a mão! Nós não tem frescura, não! Nós é dos pés rachados, nós está acostumado! O trem cai no chão, se ninguém viu, nós põe para dentro! Mas agora, que a pizza já está mais ou menos... Deixa eu ver! Nossa! No jeito... Esse trem vai derreter, bom de vera! E do jeito que está, que vocês colocaram, nós vamos colocar e vamos ver o que vai dar, ó, o trem encostado na forma! Isso não é muito certo, não! Mas como foi a meninada que fez, eu vou deixar! Popó! Hã? Mimim! Já, já! O que tem que fazer agora? Então, vamos pôr ela lá, então! Pôr aonde? Hã? Forno, forno, não! Top das galáxias! Já tem uns 15 anos esse forno, mas ele esquenta com a beleza! Mas ele está desligado, viu, minha gente? Ele está desligado! Então, como se diz, agora eu vou fechar ali e aí eu vou ligar o forno! Para esquentar, não é mesmo, menina? Aqui, ó, minha gente, ó! Ó! Vou colocar o dedo aqui, ó, para vocês verem! Aqui que liga, né? Que risco fosso! Porque já está tão velho, ó! Que aquele acendedor, ó, prrr, 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 funciona mais não! E aí? Agora, nós vamos pôr passar, enquanto isso, vamos brincar lá na garagem, enquanto a pizzaça? Papai vai ligar o fogo, vamos lá para a garagem brincar, e a hora que estiver pronta, eu chamo vocês! Vamos lá, Popó, vamos lá! Eita, meninada custosa! Ah, trem! E não é que eu acho que a danada ficou pronta? Ó, minha gente, ó! A luvona, mas não é luva de pedreiro, não! Ó! Vixi! Olha aqui, minha gente! Depois de nós incrementar ela, olha aqui para vocês verem! Olha, olha! Minha! Nossa senhora, e o trem está quente! Deixa eu fechar o forno aqui, para não ter perigo! Olha aqui! Não pode faltar, que nós aqui é guloso, que nós não tem regime, e nós não tem colesterol, nem diabetes! E agora, eu vou lá chamar a meninada para nós comer! Ah, deixa eu pegar essa luva aqui! Vou deixar ela por aqui mesmo! Olha aqui, ó, o cheirinho, minha gente, ó! Cheiro de queijo com presunto frango catupiry! Deixa eu ver o que é dessa meninada custosa! Meninada custosa! Deixa eu falar com vocês! Popó, Mimi, Jajá! Sabe o que está pronto? Sabe o quê? Pizza! A pizza! Vamos lá comer, meninada! Vamos encher a barriga! Eita! Uai, cadê a pizza? Cadê a pizza? Oh, meu Deus do céu! Uai, cadê a pizza que estava aqui? Nossa, meninada! Vocês estão chorando porque não tem pizza? Deixa eu ver a carinha do Popó! Nossa, a lágrima escorrendo aqui no canto do Oi! Deixa eu enxugar aqui, meu filho! Deixa eu ver a da Mimi! Deixa eu enxugar a sua lágrima aqui, Mimi! Deixa eu enxugar a da Jajá aqui! Mas, meninada! Uai! E quem pegou será essa pizza que estava aqui? A gente! Só tem o recurso! Vamos pegar ali, ó! As imagens da nossa câmera de segurança! Pega a fita cassete aí! Pega aí que nós vamos ver quem que pegou a nossa pizza! Então, quer dizer que foi isso! Enquanto eu fui lá chamar a meninada, um bicho verde... Mas, não pegou o rosto! Só deu pra ver que é verde, com as listras marrom! Pegou a nossa pizza e saiu correndo! Olha aí! Agora nós vamos ter que caçar esse bicho verde! Que bicho verde será esse? Vamos lá procurar esse bicho verde! Vamos lá, meninada! Que nós temos que achar a nossa pizza! Vamos lá! Cadê esse bicho verde? Ele tá aí fora, papó! Ele tá aí fora, esse bicho verde? Ele tá aí? Hã? Tá, não? Oh, meu Deus do céu! Onde será que foi para esse... Hã? Hã? Ai, o bicho verde aí, meninada! Minha nossa! É o Michelangelo! Tá explicado! É a coisa que a tartaruga ninja, o Michelangelo, mais gosta! Pizza! Aê sim, viu, meninada! É, Michelangelo! Você ia comer a pizza sozinho, né? Mas agora você vai ter que dividir com a meninada! Meninada e Michelangelo! Vamos lá comer a pizza, então! Então, senta aí, todo mundo! Vamos comer! Epa! Vai! 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 Cadê a pizza que tava aqui? Sumiu de novo? Michelangelo! Você comeu a pizza sozinho? Não! Ué, mas a pizza tava aqui! Cadê a pizza, então? Hã? Cadê? O que que aconteceu? Hã? Sumiu de novo! Cadê essa pizza, Michelangelo? Ó, dividir a pizza com o Michelangelo, tudo bem! Mas com você, bonecão da capa preta! Então, quer dizer que foi você, né, custoso! Ah, mas isso não vai ficar assim, não! Isso não vai ficar assim, não! Eu te garanto, bonecão da capa preta! Michelangelo, só tem um jeito de salvar a nossa pizza daquele boneco da capa preta! Você vai ter que usar toda a sua habilidade de tartaruga ninja! Eita! Nossa, mal tartaruga ninja! Ó, ó! Você fez karate, judô? O que que você fez, tartaruga ninja? Mas, chega de brincadeira, tartaruga ninja! Recupera a nossa pizza, tartaruga ninja! Michelangelo, em ação! A sua hora, bonecão! Chegou! E agora, o super tartaruga ninja! Michelangelo, comedor de pizza, vai te pegar! Mas como é que você vai pegar ele, Michelangelo? Como é que você vai pegar ele? Ele é muito veiaco! Ele é muito esperto! É muito ágil! Mas o Michelangelo sempre tem uma carta na manga! E agora, o bonecão da capa preta, esborrachou! Ae, Michelangelo! Ae, meninada! Agora sim, nós vamos comer a nossa pizza! Olha ela aí! E deixa eu falar uma coisa com vocês! Vão comer logo, antes que ela esfria mais! E o Michelangelo come ela toda sozinha! Mas, Michelangelo, valeu demais, viu? Minha nossa senhora! Depois eu vou querer conhecer os seus irmãos, viu? Donatello, Domingão! Já vamos indo, noite afora! E amanhã, segundona, ó! Ufa! É dia de trabalhar! Mas de vocês é de... Estudar! É! Mas o domingo ainda não acabou! De que vocês querem brincar? Bibi! Bibi! Hã? Bibi? Bibi! O que é Bibi? De carro? Mas, peraí! Para brincar de carro, tem que ir lá para a rua! Umas horas dessa da noite... Vocês têm coragem? Então vamos! Mas, peraí! E o portão ali fechado? Vocês não vão abrir, não? Tem que abrir o portão! Isso, Mimim! Vai lá! Força! Nossa! O Popóia Jajá já está entrando no jipão, ó! E a Mimim vai no Camargo Amarelo! Ó, a Mimim já está levando! Eu vou acompanhando a Mimim! Eu vou acompanhar a Mimim! Ó! Nossa! A Mimim já está empurrando! E cadê vocês dois? Eita! Ligou o parolzão! Quero até ver o jipão sair! Vai lá, Popó! Toca o trem! Vem! Vem! Opa! De ré! Vem que vem para frente, meninão! Vai lá, Popó! Papai! Aê, meninão! Vai lá, Popó! Isso, garoto! E a Mimim custosa lá, ó! Eita! Vamos que vamos brincar! Uhul! Popó! Mas esse jipão é bom! Mimim! Quer ajuda, Mimim? Você dá conta? Deixa o papai te ajudar, então! Vamos lá, Mimim! Vamos correndo! Vamos correndo! Vamos ver quem corre mais! Vamos ver, Mimim! Vamos ver quem corre mais! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Nossa, olha o caminhão passando lá em cima! Ufa! Mimim! É aqui que você quer que põe o carro? Aqui, ó! Vou pôr o carro aqui! Isso! Mimim! Mostra para o pessoal como é! Que faz a... Olha a onça ali atrás, ali, ó! Olha lá, a onça preta, ó! Ali do outro lado, Mimim! Nossa Senhora! Uau! Nossa! O Popó é a Jajá lá e vem! Mimim! Acelera esse trem, hein, Mimim! O pessoal vê como é que é! Vai lá, Mimim! Eita! Tchau, P6-2! Mimim! Mimim! Calma, Mimim! Você tá doido nessa, Mimim? É rápida de vera, sou! Olha! Mimim! Já, já! Popó! Já! Agora nós vamos apostar a corrida! Nós vamos ver quem que é mais rápido! Ó! Papai vai contar aqui, ó! Um! Dois! Três! E... Já! Vamos que vamos! Olha, Mimim! Saiu na frente! Que arrancada da Mimim! E o Popó e a Jajá vai atrás! Vai lá, Popó! Vai, Jajá! Nossa! Ninguém segura a Mimim! Ó! A Mimim, ela é muito rápida! Nossa! Eu já vi que esse camarão amarelo é melhor que o jipão, Nilson! Aê, Mimim! 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 Ó, Mimim! Você ganhou a corrida! Eu ganhei! Meninada! Hã? A Mimim é rápida de vera e ela venceu a corrida! O que vocês acham de nós apostar a corrida de novo? Hã? Não, 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 não! O que que é isso? Acabou a brincadeira! Não acabou nada, não acabou nada! Acabou sim! Acabou sim! Ah, vocês querem parar de brincar? Não, 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 não! Ah, eu também não quero não! Eu não vou parar de brincar não! Mas vai ser que ir pra dentro agora! Já tá muito frio, já tá muito tarde, tem que ir pra dentro! Não! Então vai ser às três que eu vou ficar! Pode ir, as crianças agora estão na hora de dormir, o papai vai ficar brincando aqui sozinho? Ah pode ser não uai deixa eu falar uma coisa uma ideia vamos fazer uma noite na garagem noite na garagem a mamãe colocou um colchão ali ó um colchão para poder dormir na garagem hoje Uai meninada nós vamos contar a historinha e vai ser uma noite diferente não não a Mimi gostou Ah eu vou também então vamos lá para garagem fazer essa noite diferente que sua mãe tá falando então vamos vamos estacionar os carros lá na garagem Mimi Mimi leva seu carro como é que você vai deixar o carro no meio da rua Mimi isso Popó guarda o celular liga o carro aí vamos lá guardar o seu seu jipão Olha a Mimi já tá guardando dela ó então meninada agora a gente já tá com os carros tudo estacionado aqui na garagem bonitinho vamos para o nosso colchão para nós passar a noite na garagem que colchão é esse Nossa senhora mas pera aí pera aí vocês vão dormir aqui nesse colchão não é quase que na rua ah não não aí nós temos que fechar o aluno ah tá ah então tá bom então vamos fechar esse portão ah mas meninada meninada deixa eu falar com vocês eu vou dar só um aviso aqui deve estar cheio de pernilongo se eu fosse vocês eu ia lá pegar raquete pega raquete porque vai que de noite os pernilongos aparecem vai lá Popó vai lá Mimi vai lá Jajá cadê a raquete candê 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 a raquete candê Jajá candê Jajá ah Mimi já pegou a dela o Popó também Jajá cadê a sua Jajá Cadê a Jajá Jajá mata o pernilongo Jajá Cadê a Jajá eita Jajazinha se o pernilongo aparecesse e vocês faz tem tete te nele mas agora nós podemos ir dormir vamos todo mundo dormir Isso E agora nós vamos todo mundo dormir Vai lá já já Em seu cantinho Eita Ai que quentinho Que delícia Agora eu Eu não vou dormir aqui não, sabe por que? Eu tenho medo de pernilongo Vai que o pernilongo me pega de noite O pernilongo quando pica o pescoço da gente assim de noite Ah, eu perco o sono E eu com o rodo Mimim já já Vocês vão dormir aqui Ai, tá meninada Custosa Ó, então Boa noite pra vocês Qualquer coisa Qualquer coisa Vocês me chamam, viu? Tá bom Boa noite Boa noite, meninada Boa noite Boi, boi, boi Mas já dormiram mesmo Popó A menina A jajá Papai Ai que susto menina Ai, ai, ai Vocês vão dormir Pernilongo Pernilongo Pega o pernilongo Olha Olha E não é que a meninada dormiu mesmo, sou Ó Deixa eu até dar uma conferida ali Popó Mimim Já já Eita Sonimbão Na garagem, sou É Agora que Eu confirmei que eles dormiram Eu acho que eu também Vou Me repousar Dorme com Deus Meninada Eu acho que eu pernilongo aqui É Meninada toda dormindo Acho que agora Vou tomar um cafezinho E vou dormir também Ai meu Deus do céu Quem que é? Ah meu Deus É a meninada custosa Papai, papai O que que foi? O que que foi, Jajá? O que que foi, Mimim? O que foi? Sua mãe? Oi Sua mãe tá deitada aqui, ó Uai Cadê? Ela tava aí agora há pouco Será que ela pulou aí, papó? Não Mas eu vou Uai, cadê sua mãe? Uai, será que ela sumiu? Minha nossa senhora O que que é isso, meninada? Sua mãe Virou um mocegão Corre, papai Corre, Mimim Corre, Jajá Olha o mocegão Eu já entendi O mocego Mordeu sua mãe E agora ela virou O vampirão Corre, Jajá Corre, Mimim Que eles vão pegar nós Ela vai pegar nós O que que a gente faz agora? Perigosa Nossa Nossa Ai, corre Ai, eu tô com medo Ai, ai, ai Como é que a gente faz, papó? Nossa, meninada Que medo Ufa Mas conseguimos correr Mas e agora? O que que a gente faz? Hum Já sei Papai sabe de tudo Papai sabe a simpatia Pra desfazer esse encanto Que fez sua mãe Virar um vampiro É Quando o morcego Pica Toda noite Quando o relógio bate Meia noite A pessoa vira um morcego O morcego não é um vampiro E nós temos que fazer Desfazer essa simpatia E sabe como é que é? A primeira coisa que tem que fazer Olha aqui É colocar o terço, Jajá É colocar o terço, menino, Popó É colocar o terço, menina, Jajá Isso, coloca o terço Coloca Vai lá, Mimi Vai lá, Jajá Vai lá, Popó E agora? Vocês acham que é tudo? Nananina, não Olha aqui Esperem Esperem Olha aqui Isso Cada um vai ter que pegar dois alhos E jogar no vampirão Pra desfazer o encanto Vamos lá, meninada Vocês estão preparados? Deixa eu ver Já tá com alho O terço tá aí, né, Jajá Popó Mimi também Peraí que eu Deixa eu conferir Isso, o morcegão tá ali Deixa eu conferir Minha Nossa senhora E o bicho é grande Vai lá, meninada Joga o alho nesse vampirão Isso, Popó Isso, Mimi Isso, Jajá Vai, joga Isso É muito alho Ele não vai aguentar Isso Jajá Mimi Popó Tá caindo nele Mimi Ah Você tá mostrando o crucifixo Jajá Isso Mostra lá pra ele Jajá Faz em nome do pai Isso Que aí ele não vai aguentar Ele vai cair Quer ver? Ele vai cair Que aí ele não vai aguentar Ele vai cair Ele vai cair Ele tá caindo Nós vencemos o vampirão E aí Menina da custosa Vocês são boas, mãe E aí Dá um abraço aqui Vocês são demais Eu falei com vocês que a simpatia era boa Aê E cadê o alho? Cadê o alho? Que agora nós temos que catar o alho Que agora nós vamos pegar esse alho Pra fazer um Arrubar E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Corre meninada que é o boneco da capa preta Corre meninada que é o boneco da capa preta Agora que eu espantei aquela meninada custosa Eu vou pegar esse mel todo para mim Vou encher meu barrigão Vem cá melzão O que será bom para picada de abelha? Será que é gelão? Já que o boneco da capa preta Foi embora Agora nós pode ir lá pegar o mel Vamos lá meninada Vamos lá já já mimi popó Vamos pegar o mel Eita Vai lá mimi Mimi Derruba a caixa aí para a gente pegar o mel então Popó segura ela aí Segura Segura ela Vai Vai lá Vai Vai derruba Derruba Vamos que vamos Derruba Minha nossa senhora é o palhaço Corre meninada E o palhaço vai pegar nós Minha nossa senhora Agora esse mel é todo mel Vem melzão Oh produção Não podia ser uma meia mais menor não Só Será que o gelão do boneco da capa preta deu certo? Ufa Meninada Vocês querem mel mesmo? Vocês tem certeza? Mas está perigoso hein? Já apareceu o boneco da capa preta O palhaço Mas nós é brasileiro e nós não desiste nunca Porque nós tem fé Vamos lá ver se a gente pega esse mel? Então vamos Então vamos lá meninada Vamos lá Vamos lá ver se a gente acha esse mel Porque o mel é muito bom né? Isso Mas ó Vamos devagarzinho Para não ter perigo De ninguém assustar nós mais Mas é o mel Hã? O que? Mas é o mel Uai Meu Cadê o mel? Uai O mel sumiu meninada Mas peraí Quem será que pegou esse mel? Quem? Quem? É o ursinho puff Eita Mas o ursinho puff Você pegou o mel E não vai dividir com nós Não ursinho puff Hã? Nós também quer Nós também quer mel Cadê? Vamos ver Ó o ursinho puff Ele é muito bom É as balinhas de mel Do ursinho puff Aê sim Viu ursinho puff Mas a criançada gosta demais De você hein? Oh beleza Mas o ursinho puff Posso fazer uma pergunta? Será que você não dança Sua música com a gente não? Mimim? Já já? Popó? Vocês querem dançar Com o ursinho puff? Mas Onde que nós vamos colocar a música? Aqui Aqui é a casinha do ursinho puff Mas deixa eu ver aqui Deixa eu ver essa casinha Olha as caixinhas de som Aqui é a casa na árvore do ursinho puff E aqui são os amiguinhos deles Ó Amiguinhos É Mas onde coloca o CD aí que eu não sei? Aqui Aqui aonde? Abre lá Mimim pra eu ver Aonde que é? Deixa eu ver Aqui Ó Abriu? Mas e cadê o CD? Hã? Cadê? Ah Já tá aí? Então vamos colocar o CD aí Vamos ver Coloca lá Popó Isso Fecha Agora vamos dançar Dá o play Vamos dançar com o ursinho puff Auxícita Meninada, o que vocês estão querendo? Mas, ursinho Puff, você pode dar mais para a gente, ursinho Puff? Os caipiras quando vão para o exterior acontece isso aqui, estamos aqui perdidos, nós não sabemos falar inglês, nem espanhol, nem nada, e aí eles falaram para a gente, nós fomos para um lado e eles falam para o outro e nós estamos aqui agora no meio da areia, é dunas e dunas de areia minha gente, o que vocês estão com sede meus filhos, vocês estão com sede, oh meu Deus do céu, e frio, vocês estão com frio também? Meninada, o que a gente vai fazer meninada? Só tem areia, sem água, com frio, o que a gente faz meninada? Vamos sair andando para ver se a gente acha alguma coisa, né? Nossa, que tanto de areia, é dunas e dunas de areia minha gente, onde é que nós está? É muita areia nesse deserto, é só areia, água, o que? Água, vocês estão vendo uma miragem, é uma miragem, é uma miragem, não é não, achamos uma lagoa no meio do deserto, Mimi, você não tem copo aí na sua mochila não? Tá aí, pega aí para nós tomar água que eu não aguento mais de sede, nossa senhora é muita Mimi, é muita sede, pega aí, vamos ver se é a Mimi, nossa, não é que a Mimi tem uns copos? Vamos tomar água, aqui, oh, me dá um aqui, esse aqui, toma aqui, oh, Jajá, para você tomar sua água, dá um para o Popó, deixa eu segurar o seu aqui, Mimi, dá um para o Popó, que o Popó está com muita sede, olha o seu aí, Popó, vamos tomar água, vamos tomar água, isso, aqui o seu aqui, Mimi, oh, vamos tomar água, vamos tomar água, isso, toma água lá, Popó, toma Jajá, toma Mimi, é muito importante hidratar nesse deserto, ufa, isso, meninada, vamos tomar água, aê, ufa, a sede está acabando, aê sim, viu, sou, é, beleza, e essa aguinha está boa ou não está? Mas, meninada, deixa eu falar com vocês, agora que a gente conseguiu se hidratar, o frita chegando, onde é que nós vamos passar a noite, meninada? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? É perguito! Nós tá perdido, mas nós tá no Egito, eu só sei disso, meninada! Por que que nós não aproveita? Vamos tentar entrar dentro dessa pirâmide, para nós passar a noite, e amanhã, nós procuramos o caminho de volta, vamos entrar aí, Popó, vamos entrar, Mimi? Vamos entrar, Jajá? Oi, pera, 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 Cadê a lanterna? Vocês trouxeram a lanterna? Jajá, Jajá, você não trouxe a lanterna não, Jajá? Olha aí, Jajá. Porque como que nós vamos entrar dentro da pirâmide, no escuridão, sem a lanterna? Diz que dentro da pirâmide não tem energia elétrica ainda não. Nossa, vocês trouxeram a lanterna mesmo? Isso, meninada! Agora, hoje nós vamos entrar dentro da pirâmide do Egito, minha gente! No desertão! Isso, vamos lá, Jajá. Já acende a lanterna, acende o Mimi, acende o Popó. Vamos entrar aí, vamos entrar. Será que a entrada é por aí mesmo? Hã? É? Será que é? Então puxa aí, Popó, a porta. Puxa aí, Popó. Vamos entrar. Nossa, vamos entrar dentro dessa pirâmide. Deixa o papai entrar também aqui com vocês. Ai, que eu estou com frio. Nossa, mas aqui é bem espaçoso, né? Nossa, mas deixa eu falar com vocês. E como é que nós vamos passar a noite aqui? Hã? O que, Popó? Como? Ah, o Popó trouxe uma cobertinha! Ah, é sim! Viu, Popó? Não, eu já vi que vocês é top. A Mimi trouxe água, a canequinha para tomar água, a Jajá trouxe lanterna e o Popó trouxe coberta. Agora, nós vamos passar a noite aqui tranquilos no deserto, dentro da pirâmide do Egito. Vai, Popó! Já forra aí! Você quer que o papai te ajude, Popó? Então deixa eu segurar. Puxa aí, Popó. Eu seguro aqui e você puxa. Vai! Puxa, Popó! Força! Força, Popó! Eita! Forra aí agora para a gente dormir, Popó! Os pés rachados, vem parar no deserto do Saara! Encontramos água, achamos a pirâmide e agora estamos aqui perdidos. Mas amanhã nós procuramos o caminho de volta para casa, porque agora nós vamos dormir um soninho. Vamos dormir um soninho. Ai, meninada! Minha nossa! É a múmia! É a múmia! É a múmia! Nossa senhora, Popó! Que múmia é essa? É a múmia do Egito! Ai, 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 ai. Que que é isso? A múmia vai pegar nós? Corre meninada, corre que a múmia vai pegar nóis E essa múmia é perigosa, e essa múmia é perigosa Meninada, que que a gente faz meninada? Que que a gente faz? Então vai lá papó, vai lá mimi, vai lá já já Que que essa meninada custosa vai fazer? Eu vou pegar essa meninada Vai lá papó, vai lá mimi já já Que que cês vão fazer? Que que cê vai fazer papó? Hã? Ah, tem! É isso aí, paca, paca, múmia É só jogar água, diz que toda múmia Enrolada é com papel higiênico Aí ó, é só jogar uma aguinha E pronto! Aê meninada! Aê! Aê! Se vocês quiserem acabar com a múmia É só jogar água E aí ó Acabou o papel? Acabou a múmia? Eita! E eu vou falar com cês Esse negócio de sair do Brasil E querer conhecer o mundo Não é com mais pé rachado não Pó, pó! Vamos! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto